Fala minha gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Juan e hoje eu vou ensinar pra vocês aí de casa a coreografia de O Novo Normal, hein? Então se prepara, empurra o sofá e bora dançar! Iniciando pra sua direita, mergulhando, empurrando o braço, 5, 6, 7, 8, mergulha, tiro o braço, mergulha, tiro, marca a perna. Um, marcou, girou, braço é livre, show! Na contagem de novo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Na segunda vez, o giro, ele vai ser interrompido pra marcar na música, beleza? Continuando. Refrão, 7, 8, tira o braço, jogou pra cima e tira o braço, jogou pra cima. Puxa, fechando a perna, abre, travou, joga pra sua direita, curtidinho pra esquerda. Beleza? Na contagem, devagar assim, 1, 6, 7, 8, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Puxa, 1, e 2, e 3, e 4, joga 5, 6, curte 7, curte 8. Tranquilo? A terceira parte, marcou, catuca rapidinho, e, e, vou girar, girou, puxou, e 1, e 2, joga no joelho, e 3, e 4, vai marcando, repete, repete rapidinho, girou, e fechou. 1, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Agora que você já aprendeu a coreografia, vai no canal, ensaia bastante, faz um vídeo, marca a equipe no Instagram, que ele vai ser repostado, hein? Não se esquece de passar no canal, se inscrever, se você não for inscrito ainda, e, bora dançar. E aí